Moradores da localidade conhecida como Beco da Onça, no bairro Vila Rica e também no bairro Floresta, em Governador Valadares, estão insatisfeitos. De um lado, esgoto a céu aberto, do outro, um buraco entre duas ruas. Miguel Brás e Wellington Cunha acompanharam a situação e trouxeram a reportagem para a gente que está aqui. Pode balançar. Moradores da rua Esmeraldas, mais conhecida como Beco do Onça, no bairro Vila Rica, em Valadares, enfrentam um dilema há meses. Um buraco com água de esgoto parada e o bueiro com problemas. Situação que constrange e que precisa de uma solução rápida, segundo moradores. Para conviver com essa situação é muito ruim, muito triste aqui, porque é muito mau cheiro, muito mosquito e também a gente sai aqui e fica em tempo de dar um acidente com a gente, com as crianças da rua aqui. Está muito constrangedor mesmo esse buraco aqui. Eles vêm, mexem, mas não arrumam o buraco. Com três dias já está vazando tudo novamente. E também fala com eles que não é para juntar as pedras, os entulhos ali na calçada, eles juntam. Então fica assim, até do povo passar, sair do buraco de água. Então a minha reclamação é sobre isso, que nós já não estamos aguentando mais, a gente tem mais de três meses aqui. A rua é estreita e bastante movimentada. Motoristas dividem parte da via com o buraco. Alguns motociclistas levantam os pés para não se molharem com a água de esgoto. No canto do muro, um amontoado de pedras que, segundo a população, foram retiradas por uma equipe do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O seu Onésimo explica que já entrou em contato com a autarquia para resolver o problema. Eles atendem a solicitação da gente e também registram um protocolo com a gente aqui, tipo esse aqui que eu estou com ele na mão aqui, que foi de ontem, do pedido que eu fiz ontem. Aí eles colocaram aqui, meu protocolo registrado lá é de número 224, 25, 98. Já vieram aqui seis para sete equipes para fazer esse serviço, dessa manutenção aqui. Mas continua a mesma coisa, cada um que vem, vem com equipamento, vem de caminhão e aí a coisa não resolve. Continua esse caos que está aí, mau cheiro. A gente está falando aqui agora, na ponta do microfone está posando mosquito e a coisa não anda. Já fizemos várias reclamações, já foram apontados ali vários códigos de pedido e eles não vêm fazer a manutenção. Quando vêm, eles vêm no horário que eles mesmo querem e nunca atendem da forma eficiente. Está aqui, a amostra é essa. Outro morador que está insatisfeito com a situação é o José Mendes. Ele acredita que o problema de entupimento esteja estendido dentro da tubulação. Isso aqui está persistente há uns três meses. Eles vêm e fazem um serviço paliativo. Acredito eu que o entupimento não é local. Ele está estendido dentro da tubulação, da encanação deles, que é uma manilha. Aí eles fazem um serviço aqui. Existe um vácuo. Esse vácuo vai um pouco além. Com três dias depois do serviço feito, aí eles vão embora, prestando serviço. Eles acreditam que fez um serviço top, vão embora. Aí depois de três dias, essa água volta, gerando desconforto do buraco na rua, na qual tem carco e já quebrou aqui. A gente está dentro de casa, escutando freada brusca, entendeu? Pessoas passando na rua, gritando, não preciso dar banho em mim. Pessoas tomando jatadas dessa água, passando aqui na calçada. A calçada obstruída, como você está vendo, não existe um caminho de benefício para a gente. A gente vai fazer ida e vinda. É uma rua que não é uma rua isolada. Tem muito volume de carro, entendeu? Existe isso aqui. É uma rua bem movimentada, de motoqueiro, de carro. E pessoas, família que moram aqui, de repente transitar. Já em outro endereço, o problema é um buraco entre as ruas Manga e Arthur Brandão, no bairro Floresta. A moradora disse que há alguns dias, o SAI realizou um trabalho no local, mas o serviço ficou incompleto. A situação da nossa rua aqui é o seguinte. O SAI chegou aqui há 35 dias atrás e acabou fazendo essas cratérias aqui, tanto aqui como na porta da gente. Mas como eles vieram, resolveram, amenizou a situação só nas portas, o mais complicado é essa situação que vocês estão vendo aqui, que a gente está preocupado com, na época, começar a chover. Aí, quando começar a chover, como vocês já visualizaram aí, que não tem só uma única boca de lobo, a nossa preocupação é essa, que o ônibus está passando, aí é poeira que incomoda demais, e a água que não vai ter por onde está escoando quando começar a chover. Porque começa a dar barro de novo, vai começar a afundar tudo de novo e aí vai ficar muito mais complicado para nós. Essa é a nossa situação e a gente quer que o SAI tome a providência o mais rápido possível antes que comece a chuva. Então, nós estamos falando de dois assuntos aqui, né? Um é próximo da gente aqui na TV Leste, é Vila Rica, é nosso caminho da roça ali, né? O outro é no bairro Floresta, que foi mostrado por último. Tem nota aqui na equipe, em nota encaminhada à produção da TV Leste, o SAI informa quanto ao esgoto a céu aberto na localidade conhecida como Beco do Onça, que é a desobstrução da rede de esgoto, está na programação de serviços com previsão de ser feito o mais breve possível. Já em relação ao bairro Floresta, a autarquia informa que a recuperação da via foi feita na última quarta-feira, quanto às manilhas quebradas e boca de lobo abertas, a instituição municipal informou que é de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Então, quando o assunto é relacionado à água e esgoto, é o SAI. Quando é relacionado a esse tipo de obra, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, não é isso que eu entendi aqui? Esse do chamado Beco do Onça ali, ali é caminho da roça nosso, né? A vida toda a gente vê aquilo ali sendo consertado e destruído, consertado e destruído, consertado e destruído. Eu fico a pensar o que é que tem ali, se é um entupimento, o que é que precisa ser feito e talvez precisa ser feito... Sou engenheiro não, tá? Estou falando porque eu passo ali todo dia, de segunda a sexta, já há sete anos. Eu já passava ali antes, mas cotidianamente, há sete anos, desde que estou na TV, eu passo ali de segunda a sexta. Todo dia eu passo ali de manhã. Então, eu vejo aquilo ali, já havia quebrado, já havia consertado, já havia quebrado, já havia consertado, já havia quebrado. Semana passada estava consertado, não estava lá, maninha? Ou na outra, retrasada? Hã? É, na outra, já estava consertado. A gente não sabe o que é que acontece ali, será que não tem um entupimento, alguma coisa mais complexa que teria que ser feita ali? Porque o fluxo de veículo ali é intenso, né? É intenso. Vale a pena olhar, avaliar, com carinho, aproveitar que está na programação aí, a turma fazer esse trabalho mais eficaz, né? Para não ficar refazendo sempre, né? Ontem encontrei com o Robinho, da Secretaria de Obras, e ele estava falando sobre isso, né? Que o Valadares, durante um tempo, cuidou muito de paliativo e as coisas precisam ser feitas de forma mais robusta, né? Ele citou alguns casos, vindo do JK, Simval Leite, Coqueral, Turmalina, que são obras mais robustas, né? Precisa ser feita e faz uma vez só, né? Bem melhor, bem melhor.